Quando a solidão invade o coração Em sua vida tudo é ilusão E você fica sem razão para viver Mas no vazio alguém lhe estende a mão E diz assim, não tem, mas eu estou aqui Ele te ama e está dizendo, vinde a mim Ele é Jesus, o seu amigo E quer pra sempre estar contigo O seu amor é tão profundo Amor maior não há no mundo Ele é o único caminho Pra sua vida sem sentido Ele é o seu maior motivo Pra viver Agora sentirás O toque de suas mãos Batendo a porta do seu coração Se fosse se entregar E a ele se unhar Pra solidão no mar E a solidão no mar verá lugar E quer pra sempre estar contigo E quer pra sempre estar contigo O seu amor é tão profundo Amor maior não há no mundo Amor maior não há no mundo Pra viver Ele é o teu maior motivo Ele é o teu maior motivo Pra viver Amor maior não há no mundo Amor maior não há no mundo Amor maior não há no mundo Amor maior não há no mundo